Quem vê a dona Rosa caminhando pelos corredores do Hospital Geral de Goiânia, o HGG, nem imagina que ela já pesou quase 130 quilos. Há seis anos, a dona de casa fez uma cirurgia bariátrica. Já conseguiu perder cerca de 60 quilos e agora se prepara para mais uma cirurgia, desta vez para retirar o excesso de pele na barriga. Feliz da vida com os resultados, a dona de casa de 62 anos lembra que a obesidade quase a levou à morte, sem contar os problemas que ela enfrentou até fazer a cirurgia. Sufoco, doença, dores no corpo todo, porque a coluna não prestava mais, não aguentava de dor, joelho, calcanhar. Então eu já vivia muito cansada, já não aguentava mais. Sentia falta de ar? Sentia falta de ar e muita. Cansada, desanimada, para tudo, porque não tinha vontade nem de sair de casa mais, porque a condição de sair era muito difícil. A autoestima? Estava lá embaixo. Se considerando outra mulher após a cirurgia bariátrica, dona Rosa diz que tudo mudou na vida dela. Mas até fazer a cirurgia, foi preciso percorrer um longo caminho. Foi difícil e complicado, mas segundo ela, valeu a pena o esforço e a determinação. Eu tive vários acompanhamentos, vários com psicólogo, nutricionista, ortopedista, faunaudiólogo. Então cada um tinha uma forma de orientar a gente para melhorar. E a senhora seguiu certinho? Eu tentava, só nutricionista, às vezes eu passava do limite. Aquela regra que ela dava sempre, acostuma a gente desobedecer. Mas aí eu não conseguia perder peso sozinha. Dona Rosa é uma das quase 10 mil pessoas atendidas pelo Programa de Controle e Cirurgia de Obesidade do Hospital Geral de Goiânia, o HGG. Único hospital de Goiás credenciado pelo SUS para fazer cirurgia bariátrica. No ano passado, a equipe do programa que funciona no hospital realizou 132 cirurgias, sendo 91 cirurgias bariátricas e 41 cirurgias metabólicas, indicadas para tratar o diabetes. Integrante da equipe, esse médico, que é cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico, afirma que para conseguir uma vaga no programa, é preciso ser encaminhado pelos postos de saúde dos municípios. O caminho é através da rede básica aqui na capital, são os CAI, os SIAMES, os postos de saúde. E o paciente do interior do estado também pode ser encaminhado pelas secretarias municipais. Então, todo paciente que estiver na situação e achar acima do peso, ele deve procurar a assistência básica e o médico profissional vai encaminhá-lo. O HGG não tem porta aberta, a gente só recebe pacientes encaminhados da rede básica. O Gabriel, de 13 anos, que foi mostrado pelo jornalismo da Record TV essa semana, vai recomeçar o tratamento no hospital. Ele está pesando quase 200 quilos e, desde os 9 anos, enfrenta os problemas causados pelo excesso de peso. Gabriel perdeu o pai quando tinha um ano de idade. Na semana passada, a mãe dele, que era diabética, morreu no hospital de Goiânia, após fazer uma cirurgia. No mesmo dia, um tio de Gabriel, que ajudava a família, também morreu vítima de infarto. Com a morte da mãe, Gabriel está morando com um primo e a tia, em Senador Canedo. De acordo com o médico Luiz Ney Rocha, do Hospital Geral de Goiânia, Gabriel já está com as consultas agendadas e vai ser acompanhado por uma equipe formada por vários profissionais. No caso do adolescente, entre 16 e 18 anos, a gente analisa os riscos da cirurgia e os benefícios que podem trazer a cirurgia. Então, os casos são muito individualizados e, se a equipe chega à conclusão que os benefícios serão melhores, ele é elegível e é submetido à cirurgia. Se já não bastassem os problemas emocionais e as dificuldades enfrentadas no dia a dia pela pessoa obesa, quem luta para conseguir uma cirurgia bariátrica precisa percorrer um longo caminho entre o tratamento e a tão sonhada cirurgia. Normalmente, é preciso esperar dois anos ou mais, fazendo tratamentos emocionais e cuidando da saúde até que a cirurgia possa ser feita. Só que no caso do Gabriel, além das dificuldades já enfrentadas por ele, tem um outro agravante, a idade. É que o Conselho Federal de Medicina não permite cirurgia bariátrica em menores de 16 anos. E no caso do adolescente, além do adulto, a gente tem também toda a equipe multiprofissional, são sete profissionais, além do cirurgião bariátrica. E no caso do adolescente, um outro profissional também entra em jogo, que é o pediatra. E, às vezes, até o endócrime pediatra, que é uma especialidade mais afim. Em algumas situações, tem alguns pacientes que têm alguns distúrbios alimentares, que o psiquiatra também precisa avaliar. Tratar esses distúrbios, caso seja feito o diagnóstico, e também acessar um relatório desse profissional. No Programa de Controle e Cirurgia de Obesidade do Hospital Geral de Goiânia, Gabriel vai ser atendido por uma equipe multidisciplinar, que vai avaliar a saúde dele e investigar as causas dos distúrbios alimentares. Na próxima semana, Gabriel já tem consultas agendadas com psiquiatra e endocrinologista. A cirurgia, em todas as idades, ela é o caminho final, ou seja, todos os recursos antes disso serão colocados à disposição. Então, tratamento com equipe multiprofissional, mudanças de atos alimentares, algumas situações, uso de medicamentos, né? O estímulo à atividade física, então todas as mudanças de atos de vida. E, inclusive, é necessário um acompanhamento de, no mínimo, dois anos, para que aí sim o paciente seja indicado para cirurgia variável. Casos como o do Gabriel são mais comuns do que a gente imagina. Estudos feitos pelo Ministério da Saúde indicam que 15% das crianças do Brasil são consideradas obesas. E o pior, 8% dos adolescentes obesos continuam acima do peso na fase adulta. Por isso, os pais precisam ficar atentos, principalmente com os hábitos alimentares dentro de casa, para evitar que as crianças e adolescentes sofram as consequências da obesidade. Além da alimentação inadequada, rica em gordura e açúcar, a obesidade ainda possui causas genéticas. E lutar contra a obesidade não é uma tarefa fácil. Mesmo consciente dos desafios que vai ter pela frente durante o tratamento, o Gabriel afirma que está disposto a seguir as recomendações médicas. E, quem sabe, um dia, conseguir jogar bola com os primos e amigos, como sempre sonhou. Eu vou fazer o máximo que eu posso, dar o máximo que eu posso para emagrecer. O médico Luiz Ney Rocha deixa um recado para o Gabriel. Todos nós estamos aqui de braços abertos para recebê-lo. Você precisa de um acompanhamento muito de perto. O seu caso é muito delicado. Nós temos ciência disso. E todos os recursos disponíveis vão estar à sua disposição. Então, já tenha as suas consultas agendadas. Fique atento com essas datas. Não perca o acompanhamento. Cada consulta é importante. E você vai ser muito bem recebido por nós. E se, no final de tudo, foi indicada a sua cirurgia, eu vou estar lá com você. Tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto